Terminamos a compra e é assim que ficou o carrinho. Olha isso, cara. Opa, e aí, gente? Começando mais um vídeo e hoje, Gabriel, a gente tá aqui no mercado pra realizar um sonho de toda criança. O que a gente vai fazer, Gabriel? Você sabe? Eu não sei. Basicamente, eu vou dar um carrinho pra você e você vai poder encher com tudo que você quiser. Não tem limite, nada. Você vai pegar o que você quiser, vai colocar dentro do carrinho, todos, o que você quiser, você vai poder colocar dentro do carrinho. Toda bolacha, salgadinho, doce, bala, tudo. A gente vai fazer hoje a compra dos sonhos de toda criança. Então vamos fazer o seguinte, como é um vídeo muito épico, eles vão ter que deixar 20 mil likes. 20 mil likes, nada, cara. 40 mil. 40 mil, então clica no gostei agora e compartilha esse vídeo pra ele bombar, beleza? Vamos realizar o sonho de todo mundo aqui nesse vídeo. Sem mais enrolação, então vamos logo que a gente já chegou aqui no mercado, que é bem longe, e a gente vai lá agora realizar o sonho de toda criança. Vamos fazer a compra dos sonhos. Opa, e aí galera? Eu tô interrompendo o vídeo aqui rapidão, eu tô editando ele aqui, inclusive. Mas eu vim aqui esclarecer e deixar uma mensagem do porquê eu fiz esse vídeo e o porquê eu fiz isso hoje. Bom, na minha idade, quando eu era criança, quando eu tinha a idade do meu irmãozinho, eu nunca pude fazer isso na minha vida. Eu não podia chegar no mercado e escolher uma coisa pra levar pra casa, porque minha mãe não tinha condição de me dar. Eu lembro que quando a gente ia fazer compra, quando eu era criança, quando eu tinha a idade do meu irmão, a minha mãe ia com o dinheiro contado e ela tinha que pegar as coisas contadas e dificilmente podia escolher alguma coisa. Eu lembro que quando eu podia pegar uma bolacha, um salgadinho ou alguns sucrilhos, era o dia mais feliz da minha vida. E eu não tô inventando isso, eu não tô me vitimizando, realmente era uma coisa que acontecia. Eu dificilmente podia escolher uma coisa que eu queria. Era sempre arroz, feijão e carne, e era isso que o dinheiro da minha mãe dava pra gente comprar. Eu lembro que eu chegava no mercado e eu tinha vontade de comer muita coisa, mas eu não podia, porque minha mãe não podia me dar, e ela queria me dar, mas ela não tinha condição. Então, as vezes que a gente ia fazer compra, eu já sabia que ela não ia poder me dar aquilo e eu não pedia. Que as vezes eu pedia e eu via que ela ficava triste, sabendo que ela queria me dar, mas ela não me dava. Então eu acostumei a ir no mercado e não pedi nada, eu ficava em silêncio e só comprava aquilo que minha mãe tinha o dinheiro pra dar. Mas depois de um tempo, quando meu irmão nasceu e ele começou a fazer compra com a gente, eu sabia que a gente ia no mercado e eu não ia poder pegar nada, mas o meu irmão ainda não tinha aprendido isso. Ele ia, ele chorava, ele pedia, e a minha mãe não podia dar, e eu sei que ela queria dar. E aí teve um dia que a gente foi fazer compra, né, eu, minha mãe e meu irmão, e eu já sabia que eu não ia poder ter aquilo, mas o meu irmão não entendia isso ainda. Então ele chegava nos lugares e ele começava a chorar, falando o que queria, e a minha mãe queria poder dar, mas não dava. Aí teve um dia que eu fiquei tão chateado pela minha mãe, não tá podendo dar aquilo, mesmo sabendo que ela queria. Eu peguei no ombro do meu irmão, virei pra mim e falei, cara, um dia eu vou vir aqui no mercado e vou te dar um carrinho de compra e você vai poder fazer tudo o que você quiser. Olha, eu olhei no fundo do olho dele e prometi que um dia eu ia poder dar tudo o que ele quisesse. Um dia ele não ia passar pelo que eu passei, ter vontade de ter alguma coisa e não poder ter. E hoje é um, é um, eu fiquei muito feliz porque eu tava vendo ele pegar aquilo, eu fiquei até emocionado, por isso que até eu tirei o áudio, né, eu já terminei o vídeo, eu tô só colocando essa mensagem. Fiquei emocionado, eu não consegui falar porque ele tava muito feliz pegando essas coisas. Enfim, eu não quero dar spoiler pro vídeo. Eu só tô passando aqui pra falar que eu não fiz esse vídeo pra ostentar nem nada, é só um sonho, uma meta realizada pra mim, uma conquista que eu batalhei muito, lutei muito pra conseguir dar isso pro meu irmão hoje. Então fica com o vídeo que tá muito legal, assista até o final e já clica no gostei, beleza? Então é só pra esclarecer aqui, tamo junto, pode voltar com o vídeo. Beleza então, Gabriel, já decidiu qual que vai ser o primeiro item? Primeira coisa pra começar o carrinho, olha só, ele tem o carrinho só dele, ele vai encher com o que ele quiser, sem se preocupar com o preço, sem se preocupar com nada. Você já sabe o que você vai começar? É isso? Com panetone, você vai começar o carrinho com panetone. Então tá bom, o carrinho é teu, você que escolhe, vamos lá. Olha, galera, a gente encontrou aqui um copinho perfeito, vocês vão lá. Ah, aham, é seu. Gabriel tem vários copos aqui em casa, não é, Gabriel? Tinha, não tem mais. Tinha? Ele admitiu que tinha, então boa, cara, boa. Leva um pra você, coloca aí no seu carrinho. Tá brincando. O legal de estar no mercado é que a gente consegue achar coisas pra todo mundo, no caso aqui, olha o que eu achei pro Gabriel que ele precisa. Gabriel, vem cá, Gabriel, vem cá um pouquinho. Olha só o que eu achei que você precisa pro carro. O que você acha? Não, senta aí. Duvido, você senta aí. Duvido. Vai, 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 senta, senta aí. Olha, certinho. Beleza, vai ser isso aí mesmo, vamos levar. E aí, Gabriel, como é que tá sendo essa experiência? Não sei. A gente só pegou uma coisa até agora, velho, a gente tá uns 30 minutos aqui no mercado. Mas tudo bem, calma, agora a gente tá chegando à parte interessante, que é a parte dos doces, né, Gabriel? Tá ansioso ou não? Eu não. Você tá olhando pra ver se você acha alguma coisa, né? Eu tô. Então vai lá, vai, boa sorte. Olha, então, já achamos umas coisas boas. Eu não sei, eu acho que tem pra cá, tem o melhor, não tem? Aqui, ó. Choco Milk, esse daqui é bom. Quanto você vai pegar esse daí? Olha, do vidrinho, por que não pega do vidrinho? Monte. Só pega, só pega. Enche esse carrinho. Pega tudo isso que tem aí, meu. Pega tudo isso, eu vou te ajudar, peraí. A gente zerou totalmente aqui a prateleira do... Era aqui que ficava. Ficava tudo aqui, tá aqui tudo dentro do carrinho. E a gente pediu mais ainda pro cara. O cara tava trabalhando aqui, o cara deixou comigo. E a gente pediu pra ele ir lá dentro, ver se a gente achava mais. Né, Gabriel? Cara, peraí, acho que eu vi uma coisa. O quê? Vai, vê se você é forte, então. Pega uma caixa de leite e coloca no carrinho. Duvido que você consiga. Ó, cara forte. Nesse daqui, no nosso, né, pô? Gabriel, eu tenho uma resposta aqui. Você consegue? Eu te ajudo, calma. Então, cara, eu encontrei alguma coisa boa aqui, que é... Bolinho. Pego quantos? É, você que sabe. Escolha aí. Pega lá, então, o carrinho. Quanto você vai pegar disso daí? Acho que eu não tirei. O que é isso? Já mostrou? O que é isso daí? Isso aqui é bolinho. Ah, bolinho? Pega a caixa fechada. Será que dá pra pegar a caixa? Vamos virar essa caixa, filma aí, filma aí. Vamos pegar e virar. Tá bom essa daqui? Hã? Tá bom essa aqui? Sim. Tá bom? Quer mais? Mais uma, né? Mais uma? Então tá. Aqui, agora... Isso aqui manda, mas é muito isso aí, cara. Não é. Não é. Ó, Gabriel, tem brigadeiro, pode ser? Onde? Brigadeiro, ó. Acho que temos um pouquinho só. Isso aqui é bolinho. 520. O que mais que a gente pega? Vamos procurar, vamos procurar que o mercado do lado tá enorme ainda. A gente tá aqui no mercado, pegando chocomilk, pegando bolos, esses bolinhos de Ana Maria, o cara vai e pega o quê? O que é isso aí? Cara, isso aqui é tipo um pãozinho. Pãozinho. Pra quê? Ah, pra panqueca? Isso. Ah, entendi. Come com o quê? Queijo? Queijo, presunto. Ah, entendi. Então tá... Vou levar dois. Por que dois? Dois. Então tá bom. Aqui estamos depois de o quê? Meia hora já no mercado? Uma hora. Mais um dia. Uma hora mais ou menos no mercado fazendo nossa compra. Até agora a gente não escutou muita coisa ainda. Já foi aqui chocomilk, caixa de leite. Isso aqui que é bisnaguinha, né? Você gosta? E por enquanto é isso. A gente tá indo atrás vendo umas coisas e tudo mais. E tapioca, e tapioca. Chegamos na parte boa, né, Gabriel? Iogurte. Vai botando aí. Pega mais do leite condensado, doce de leite que eu gosto. Eu pego. Vou pegar dois daqui. Isso aqui. Tá bom, né? Eu achei que seria tranquilo, mas ele tá pedindo aqui uma coisa que é muito cara. E eu não sei se eu vou poder levar. Eu falei que ele podia levar tudo. Então vai, pode pegar, Gabriel. Só explica o que é. O que é isso aí? Isso é tacos. Tacos? Tacos. Isso é estranho, né? Carne desfiada com queijo. Quer levar? Levo um. Então leva um. Pega aqui o lá que você tava falando que é super caro, cara. Então, tipo assim. É R$12,01 disso aí, você tem certeza? Sim, óbvio. Pega uns quatro, então. Só pra experimentar. Quer dizer, você que decide. Legal, costela. Só que, né, R$40,00. R$40,00 isso daí, velho. Mas é o barzinho. Eu vou levar só uma só pra ver se é bom. Levar uma tá bom, né? Meu Deus do céu. R$40,00. O nosso carrinho já tá cheio e ele continua pegando as coisas. E eu não vou falar nada, eu não vou falar pare. Ele vai pegar o que ele quiser, quando ele quiser. Já pegou muito desse. Pega diferentes agora. Mas então é diferente, mostarda e mel... Ah, entendi. Então pega diferentes agora, já pegou bastante sensação. Tem uma coisa que eu quero comer que é burrito, só que eu não sei se tem aqui, entende? Eu vou ver se tem, cara. Por enquanto eu já tô vendo lasanha e nacho. Nacho não é taco. Aqui, ó. Achamos, galera. Achamos aqui, ó. Esse daqui, ó. Burrito. Dá pra ver? Deu, né? Carne com queijo. Vou pegar um só. Só um mesmo. Porque de certo é bom, né? Só que... Cadê o carrinho? Eles já estão lá. Temos que... Nós temos que correr mesmo. Correr. João. Eu encontrei isso, João. Nachos? Burritos. Ah, burritos? Boa. Tá ótimo. Arquivo. 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 Eu tenho a compra e é assim que ficou o carrinho. Olha isso cara, encheu carne no final, é muita coisa. Olha, principalmente, filma aqui que eu tô, eu principalmente, tô ferrado, tô ferrado pra pagar isso aqui, parabéns Gabriel, mas eu não podia dizer não, né, eu falei que ia deixar as coisas que você quisesse e você pegou, então esse foi o carrinho, eu vou falar, eu não sei se eu falar, dependendo do valor eu vou falar, dependendo do valor eu não vou falar, não vai ficar assim, vai ficar no mistério. Só se esse vídeo tiver muito like, aí eu falo o quanto deu a compra, beleza? Cara, a coisa que eu tô animado pra comer é isso daqui, que é taco. Enfim galera, já cheguei em casa, o Gabriel já foi dormir, tá dormindo já, por isso que ele não tá aqui comigo encerrando o vídeo, eu esqueci de encerrar o vídeo lá no mercado, mas velho, nossa, a conta deu muito alta, velho, eu não vou falar o valor porque foi bem alta, mas enfim, fiquei muito feliz em poder ter feito isso, era um sonho que eu tinha, era um sonho que eu tinha, poder fazer isso comigo, com meu irmão, com a minha família, enfim galera, esse foi o vídeo, quem gostou já sabe, clica no gostei, se você assistiu o vídeo até o final, comentar, hashtag, eu assisti até o final, não vai te mostrar assim, né? Não, peraí. Quer que eu te mostre assim? Ele acordou, ele acordou, põe na camiseta aí, não vou mostrar porque ele tá só de cueca, né? Que eu não sei, e não sabem, e não sabem, seu hobby é santa, não vou te criticar, tá de parabéns. Então eu expliquei, como é que foi esse dia? Cara, foi muito legal, porque eu realizei meu sonho, que era comprar tudo aquilo de bobagem. Comprou esse mês vai ser top, né? Esse mês vai ser top, cheio de coisa, vou comprar. Não, e cara, o João não conseguiu filmar, mas a gente foi pegar aquelas maquininhas de chicletes, o negócio prendeu, deu um soco no negócio, caiu o chiclete, caiu o chiclete assim. Então, a meta desse vídeo é 40 mil likes pra gente fazer mais vezes, né Gabriel? Enfim, galera, esse foi o vídeo, muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu, falou e tchau!